De acordo com o censo do IBGE 2022, em 12 anos a população de Fortaleza reduziu 1%. Fortaleza está entre as cinco capitais mais populosas do Brasil, mas comparando 2010 com 2022, houve uma redução populacional. De acordo com o censo 2022, os cinco municípios com as maiores populações do Brasil são São Paulo, que aumentou 1,8% a população em 12 anos, Rio de Janeiro, que houve uma redução de 1,7%, Brasília, que aumentou 9,6% a população, Fortaleza, que diminuiu 1% e Salvador, que também diminuiu 9,6%. O superintendente do IBGE Ceará, Francisco Lopes, analisou esse cenário. O primeiro ponto é que está havendo um menor número de nascimentos, ou seja, a taxa de natalidade é menor, porque a taxa de fecundidade das mulheres de 15 a 49 anos diminuiu, então nascem menos crianças. Outro fator que também fez com que a população diminuísse é que as pessoas estão buscando locais em que apresentam a melhor qualidade de vida. No caso daqui de Fortaleza, muita gente saiu de Fortaleza para morar no município de Eusébio, vizinho, em condomínios que tem uma melhor estrutura, até contra a violência e também em Aquirais. Em 2018, o advogado Daniel Campelo decidiu se mudar de Fortaleza e ir morar no Eusébio. Ele explica como foi essa decisão. A decisão de vir morar aqui no Eusébio foi em busca de uma melhor qualidade de vida, né? De fugir do trânsito de Fortaleza, de ter um espaço maior para minha filha, né? Enfim, buscar mais tranquilidade, sair um pouco mais dessa vida estressante, né? Que é ali do centro de Fortaleza, da aldeota, a região mais central em si. Assim como Daniel, muitos brasileiros estão migrando da capital para regiões menos populosas. Dentre os principais motivos, o engarrafamento e a violência. Eles buscam a melhor qualidade de vida, local que eles possam ter um lazer, né? Em termos de busca de melhoria de saúde, que é por causa de atividades que vão favorecer a questão da saúde, como caminhadas, como um local mais arejado com arborização, coisas desse tipo. Essa interiorização também tem um impacto direto na economia do país, de uma forma bem positiva. Aumenta o consumo dos produtos daquela região, elas vão alugar casas, elas vão impulsionar a economia, né? Então isso faz com que as pessoas não precisem mais estar indo em busca de uma melhor educação e, por sua vez, qualificação.